Boa noite a todos e todas. Vou voltar a fazer a nossa maratona de lives e nessa noite vou falar sobre trabalho e tributário. Nós vamos trabalhar essa noite dois ramos do direito, especificamente sobre as modificações que ocorreram nesse período da pandemia e várias outras questões aí. E eu tenho aqui a honra, o prazer, o privilégio de receber para a live essa noite um ex-aluno de algum tempo atrás, eu preciso dizer que já tem um tempinho, já são 20 anos pelo menos, que é o jovem professor Joaquim Ferraz, advogado brilhante que atua no campo do direito do trabalho, do direito tributário, em São Paulo, em Brasília, em vários campos e eu vou ter a oportunidade de bater esse papo com ele aqui. Acho que ele já chegou aqui, eu tenho a impressão que ele não veio aqui. Olha, ele botou um olázinho aqui. Eu vou puxar ele aqui para... Cadê você, Joaquim? Vou puxar, Joaquim, olha aqui. Joaquim não está podendo participar, por quê? Joaquim? Não sei, apareceu aqui. Não sei, eu estou puxando. Estou aqui à sua disposição, mas não apareceu o seu pedido para participar. Estou aqui te esperando. Aí cliquei aqui, estou vendo o Júlio, a sua esposa, que também foi minha aluna, participando, aqui, muito atuante, né? E eu estou esperando ele aparecer aqui para eu puxar, porque apareceu aqui o nome, né? Aqui das solicitações, né? Mas está aqui com algum tipo de bloqueio, eu não sei. Deixa eu aqui dar uma olhada. Talvez, acho que você, talvez, não me siga no negócio, ou tem algum impedimento. Estou puxando aqui. Não está vindo. Vou fazer o seguinte, eu vou puxar Júlia, né? E aí você participa no perfil dela, pode ser? Porque o de Júlia está disponível. O de Júlia está disponível. Ah, então, será que esse é no perfil do escritório? Juvenis Júnior de Rolim Ferraz Advogado, será que é esse? Porque o seu pessoal está lá, vou puxar. Vou ter que sair e entrar de novo? Estou aqui à sua disposição. Já estou aqui, estou vendo muita gente importante participando. Estou tentando aqui puxar, mas o seu perfil está com algum tipo de problema. Aí eu puxei aqui, não sei se é o seu perfil do escritório, Juvenis Júnior Rolim Ferraz Advogados, aí eu puxei esse aqui. Mas se não, você sai e entra de novo, porque está tendo algum probleminha. Eu posso puxar o de Júlia também. Se Júlia autorizar aqui, aí você julha a sede do celular. Aqui, enquanto isso, eu vou responder as perguntas pessoal. Perguntaram aqui se tem algum livro para indicar sobre negócios processuais. Há vários livros desse tema, com temas mais optantes do CPC 2015. Então, há várias dissertações de mestrado, tese, doutorado, livros em geral. Eu gosto muito do livro do meu compatriota, do meu conterrâneo, Fred D. Júnior, que trabalha nisso. Aí está solicitado no seu perfil aqui. Olha, agora liberou. Estou buscando aqui Joaquim Ferraz, agora ele vai entrar. Senhoras e senhores, finalmente ele entrou aqui. Boa noite, meu mestre. Ó, meu querido. Já ia fazer bullying com você aqui, dizendo assim, olha só, estava com a barbeiragem virtual. Tudo bem. Para eu ter a honra, o prazer, o privilégio de bater papo com esse mês, aluno que se tornou um dos grandes advogados desse país, eu digo, vale a pena aqui as barbeiragens virtuais. Que bom ter o prazer, a honra e o privilégio de ter aqui com você para a gente falar de trabalho e tributário. Que legal, meu amigo. Que bom recebê-lo aqui no meu perfil. Estou aqui na minha casa, estou aqui nesse canto aqui esperando ter a oportunidade. Manda um beijo aí para a Júlia, para as crianças, que já devem estar enormes. E boa noite, meu amigo. A palavra é sua. Boa noite, meu mestre Pampona. É um prazer falar a você aqui nessa maratona de lives. Eu acompanho desde o início da pandemia todo esse debate, toda essa discussão. O senhor sempre foi um grande comentador do debate, do direito, da pesquisa, da produção jurídica e é um prazer muito grande participar. Tive algum imprevisto técnico de TI porque me programei para participar no Instagram, no meu computador de mesa. E por conta de link dedicado, de internet, trabalhando de casa, mas vim para o escritório para fazer a live. Mas estou seguro porque é uma casa e não passa em elevador, portaria, nada. A gente tem que acessar tranquilo, mas não deu certo. Acontece. Aquela frase do Faustão, quem sabe faz ao vivo. E nós estamos aqui. Enquanto eu estava tendo dificuldade, comecei a bater papo com as pessoas porque eu vou ter agora, sim, a satisfação de bater papo contigo. Que, como disse, para mim, sabe, isso é uma sensação tão boa porque eu estou ensinando há mais de 25 anos. E aí ter a oportunidade de dialogar com pessoas que foram, meus alunos, há tanto tempo, e se tornaram profissionais respeitados, né? Tanto ou mais do que eu, para mim é uma satisfação, é um orgulho, assim, paternal. E que bom que a gente vai bater um papo sobre uma interface, na verdade, né? Nós temos que falar sobre medidas do campo do direito de trabalho e do direito tributário, pensando nas empresas, pensando na sociedade, pensando nos cidadãos, e nesse ponto, na pandemia. E aí eu disse, olha, vai ser muito legal porque eu sou um nerd, assumidamente um nerd. Gosto de comentar, gosto de estudar sobre tudo, estudo direito penal, processual penal, tributário. O que está aqui caiu na minha mão, estou lendo. E estudo tributário também. Mas não é meu lugar de fala, não é a minha área de conforto porque não é o meu dia a dia. Então, para mim, vai ser muito interessante ouvi-lo, aprender contigo, debater, suscitar, aquilo, fazer aquilo que eu acho que é o papel do julista. O papel do julista não é apresentar as respostas prontas, mas sim exortar a dialética, ter o espaço para que eu possa ouvir como tese, trazer antíteses e fazer síntese. Então, querido, a palavra é sua. Você manda. Professor, o senhor sempre foi um mestre nisso, em fomentar ambientes de debate, desde as aulas, há mais de 20 anos, na Universidade Católica do Salvador. Eu não quis dizer, pessoal, que eu fui professor da Católica até 99, eu digo assim, então o pessoal vai fazer as contas da idade do Joaquim. Mas eu digo assim, ainda tem Júlia que foi minha aluna na Unifax, pode dizer o ano? Eu lembro. Ainda foi minha aluna na Unifax em 2002. Pois. Foi meu pai morreu, não esqueço assim. Ela foi o quinto ano em 2003, formou no começo de 2004, isso mesmo. Exatamente. Isso aí de cor. Exatamente. Bom, feito esse apazigo aumento na saudade e nas outras crianças, vamos lá. O Júlia já botou umas carinhas aqui dizendo assim, não, não podia revelar. Só ouvi depois que falei, meu amigo. E aí não tem mais jeito. Mas, Júlia, tem essa coisa importante que eu aprendi. Nós, homens, envelhecemos. As mulheres se aperfeiçoam. Então, não tenho a menor dúvida que Júlia deve estar cada dia mais linda. Mas vamos em frente. Jogue duro, Joaquim. Sem dúvida. Cada dia mais linda. E uma grande esposa. Foi um grande acerto na minha vida, inclusive com repercussão profissional, inclusive. Porque sem o lastro de uma boa mulher, a gente não consegue ter o tempo e a tranquilidade para cuidar da carreira, para cuidar do trabalho, para investir nisso. Uma parceira de vida. Mas vamos lá. Vamos ao tema. Trabalho e tributação. Isso. Trabalho, eu vou ousar falar alguma coisa de início aqui para você, porque é a introdução do tema tributário que eu quero abordar hoje nesse debate. No conceito lato, o trabalho é toda e qualquer atividade que envolve duas ou mais pessoas e onde há uma entrega contra uma prestação pecuniária ou não. Porque nós não podemos esquecer do trabalho voluntário, onde há um efetivo trabalho, mas não há contraprestação pecuniária nenhuma. Mas, nos modelos mais tradicionais, nós temos aqueles clássicos que são a primeira e acho que a mais abrangente relação, que é o trabalho na relação de emprego, regido e previsto na CLT, nas convenções coletivas, nos acordos de trabalho. Mas também temos dos servidores públicos, com regramento fora da CLT totalmente, mas na Constituição Federal, a lei dos servidores públicos, nas leis orgânicas, nas constituições estaduais, enfim, com todas as características próprias da sua categoria de trabalho. O autônomo, que é regido pela lei civil, tem um tratamento totalmente diferente. Os profissionais liberais, nós advogados, engenheiros, médicos, arquitetos, dentistas, que transitamos por mais de uma relação, porque podemos estar submetidos à relação de classe, na UAB, no CREA, no CRM, no CRO de dentistas, mas também podemos estar submetidos a regime de servidores públicos ou também regimes de uma outra natureza, como de um vínculo de emprego. E alguns casos mais específicos, como os transportadores, que são os caminhoneiros, que estão estabelecidos também por uma lei federal específica, os representantes comerciais, que também são tratados em uma lei específica. E, feita com muita humildade, esse entróito trabalhista, passo a falar que tudo isso tem conotação tributária, porque o trabalho está submetido a uma tributação, a várias espécies de tributação, na verdade. E, bom, sem querer ser muito polêmico, mas já começando a porrenha na fogueira, para o debate, se nós olharmos individualmente cada espécie de trabalho, cada tipo, como a gente citou agora aqui, resumidamente, como funciona a tributação do empregado CLT. Basicamente, ele tem imposto de renda, ele tem contribuições previdenciárias do NSS, patronal e empregado, ele tem a contribuição do Sistema S, porque, embora muitos tributos incidentes sobre a relação de emprego, de servidores públicos, ou seja, sobre o trabalho de uma maneira geral, não tenham a sua base de cálculo e incidência diretamente no salário, ele está relacionado ao trabalho. As contribuições, por exemplo, o Sistema S, elas têm uma base de cálculo diferente do salário, mas elas estão relacionadas e decorrem da relação de trabalho, de emprego. Então, o arcabouço tributário da relação de emprego, basicamente, é esse. O autônomo, ele também tem o imposto de renda, mas ele já tem uma outra tributação com INSS, diferente, com base de cálculo e alíquota diferente. Ele tem o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços. O transportador rodoviário, ele já é contribuinte, além do INSS e do Imposto de Renda, do ICMS, porque é uma das exceções de tributação de transporte, é o ICMS. E cada espécie de trabalho vai ter a sua tributação. E a primeira questão que eu quero submeter ao debate é a justiça tributária na tributação, há uma equidade na tributação das diversas espécies de trabalho que nós temos. Essa pergunta é importantíssima e fruto realmente, me dá um orgulho quase paternal de ver a sua inteligência pulsante. E eu digo isso nesse momento, por quê? Porque sem sombra de dúvida, sem a menor sombra pálida de dúvida, nós precisamos ter um repensado sistema tributário do país, e nessas circunstâncias sob a tributação sobre o trabalho. Para mim, há, nesse ponto, as pessoas não conseguem perceber. E é engraçado isso quando a gente fala na perspectiva política, lá estou sem, obviamente, não é política partidária, mas na compreensão específica, porque toda, toda campanha eleitoral, nós vemos lá, da extrema esquerda à extrema direita, olha, uma das coisas que precisam ser feitas é a desoneração da fura de pagamento. E uma das coisas que é mais impressionante é isso, seja da extrema esquerda à extrema direita, quando assumem o poder, esquecem essa promessa. E por quê? Porque sem sombra de dúvida, a gente precisa entender que os empresários nesse país pagam uma quantidade escorxante de tributo. Se nós olharmos a carga tributária que se tem e comparado com os benefícios que se retira dela é algo absoluto, é próximo de uma compreensão às vezes de conflito. Por quê? Porque a gente precisa entender essa circunstância também numa perspectiva de fomento à atividade econômica que no final é que vai gerar tributação para que o próprio Estado se mantenha. Mas a sua pergunta é muito importante. Por quê? Porque ela está verificando dentro desse rápido parâmetro que você trouxe sobre diversas modalidades de trabalho. Nós temos uma situação absolutamente desigual. Note que eu falo isso com absoluta liberdade. Eu tenho lugar de fala para falar sobre isso. Por quê? Porque eu sou juiz do trabalho, ou seja, um cargo estatutário. Sou professor do Universitário Federal da Bahia, um cargo estatutário. Sou empregado da Unifax e sou prestador de serviço autônomo do SES e da Faculdade de Baiana de Direito. Então, o que acontece? Eu verifico justamente essa situação da diferença de carga tributária. Por quê? Porque se tem numa relação de emprego uma carga tributária extremamente pesada. E aí, o que acontece? Há quase um estímulo, muitas vezes, à contratação por pessoa jurídica justamente para que nós pensemos numa carga tributária. Um planejamento tributário que é algo ritmo, algo legítimo, algo de pensar do que... Não é pensar em ter algum tipo de sonegação. Não, ao contrário. Porque quando você formaliza uma pessoa jurídica, quando você tem lá uma tributação específica e toda uma submissão tributária, o Estado tem interesse que isso se formalize porque fica muito mais fácil inclusive para ele arrecadar. E por isso, traz com ele uma carga tributária menor do que na relação de emprego e com o enorme sonegação. Joaquim, me permita... E aí, a gente... Você pode me chamar de Rodolfo, por favor, como você quiser. Você pode me chamar de professor. Nós estamos aqui como colegas bachareis em Direito. E aí... Mas quando eu fui seu professor, lá na Católica, no final dos anos 90, ou, já para a Júlia não matar de vez, quando eu fui professor de Júlia no começo desse século, o que acontece? A gente viu a Emenda Constitucional número 20, de 98, que foi a primeira reforma previdenciária nesse mundo estranho brasileiro que a gente faz a reforma o tempo todo e parece que a casa nunca fica pronta. Então, a gente faz reforma uma puxadinha, uma batilagem e não consegue chegar ao nosso objetivo. Mas o que acontece? A Emenda 20, 98, que deu competência para a Justiça do Trabalho arrecadar as contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento, ou seja, sobre o que já foi pago ou que está sendo pago naquele momento sobre sentenças que proferi. Eu me lembro, eu fiz uma pesquisa no início do século 2003, 2004, 48,5% do que o INSS arrecadava naquela época vinha da Justiça do Trabalho. Você consegue imaginar o que é isso? É a prova inequívoca de um sistema que é feito para não dar certo. Por quê? Porque, de fato, você verifica as grandes empresas desse país que pagam na folha uma carga absurda de tributação. Você pensa, vamos pensar, só as empresas públicas ou sociedade de economia mista, vamos pensar a Caixa Econômica, a Banco do Brasil, Petrobras, a Antiga Vale do Rio Doce, o Bradesco, o Itaú, a quantidade de imposto que se paga é enorme e, consequentemente, de INSS também, e metade do que INSS arrecadava no país vinha do seu trabalho. Ou seja, de situação em que houve negativa de reconhecimento de vínculo e, de repente, veio na Justiça do Trabalho um reconhecimento e uma contribuição correspondente. E isso não é bom para ninguém. Não é bom para o empregado, não é bom para o empresário e não é bom para o Estado. Por quê? Porque, ainda mais com a limitação da prescrição há cinco anos, você fica numa situação de as pessoas entram na linha de pensar em planejamentos tributários, às vezes, não muito estritos, que acabam gerando sonegação e acabam numa ida e vinda em face do Estado com uma limitação de arrecadação. Com a mudança do cômpito para aposentadoria, não tem mais aposentadoria por tempo de serviço, mas sim por tempo de contribuição, no final das contas, todo mundo fica havendo aviso. E a Deise Rolim não para de gritar papai. Estou achando muito papai. é minha mãe. Um beijo para a senhora. Bom, mestre. Então, veja, diante da brilhante explanação que você fez, incursando na seara tributária e com conhecimento de causa na pele, porque, como disse, você está submetido a uma série de regimes de trabalho distintos e, consequentemente, de tributação distintos, eu posso afirmar com segurança que nós não temos justiça tributária nas relações de trabalho, tá? Não temos. Nem nas estrictosensos, relação ao trabalho subordinado e feio, seja nas contratos de atividade como toda, seja estatutário, seja autônomo, seja eventual. É preciso repensar seriamente essa questão. Fale aí, que eu não vou respeita à capacidade contributiva. Mas não pense que isso é gracioso, que isso é gratuito, que isso é ocasional. Isso é motivado, tá? Os sistemas tributários, eles são formados, né? E eles são pensados com base em eficiência na arrecadação, tá? E, nesse sentido, quando quando se planeja um sistema tributário, uma reforma tributária, eles analisam, bom, qual é a margem que a gente vai ter para distorção por sonegação, por exemplo, tá? E, na tributação das relações de trabalho, a margem de sonegação é muito restrita. Em algumas áreas é impossível, por exemplo, servidor público, os trabalhadores, a relação de emprego, porque a regra tributária é de desconto na fonte, inclusive um desconto maior com ajuste posterior, ou seja, o próprio Estado, por lei, reconhece, eu vou arrecadar mais de você e depois eu vou te devolver aquilo que, num ajuste de contas, eu encontrar que você pagou a maior para mim. Ou seja, para o arrecadador é muito bom tributar mais esse determinado segmento. Assim como é também naquele segmento onde há substituição tributária. Hoje é um modelo muito utilizado porque o tributo de toda a cadeia está recolhido por antecipação e com previsões, o que é também uma inconsistência porque o sistema tributário é matemático, ele não permite, assim, se você vender essa mercadoria da indústria para o distribuidor por 100 e depois o distribuidor vender por varejista por 150, a pauta, como eles chamam, vai ser de 100 e depois 150, apurado o crédito e débito dependendo do tributo, se ele é cumulativo ou não cumulativo. Mas, enfim, o sistema age assim, o sistema tributário, isso é no mundo todo, age assim porque é eficiente tributar o servidor público, o empregado, o CLT, o autônomo, a empresa que contrata um autônomo desconta os tributos e os retém na fonte, quase na sua totalidade. Então, isso é de uma torpeza terrível do ponto de vista do tributo em si, do tributo onde a gente pensa tirar uma parte da riqueza produzida para o Estado. Mas o Brasil vai muito além. O Brasil pratica atos tributários compatíveis com aqueles que decorrem de ditadores que ainda existem no mundo, na África. Por quê? O mundo inteiro tributa a riqueza e o Brasil tributa a tributo. Exato. Tributa a trabalho. Tributa a trabalho, tributa a tributo. Então, é assim, a justiça tributária precisa prevalecer na tributação da relação de emprego. Eu vou dar um exemplo, vou fazer um paradigma. Me permite, enquanto você está pensando no paradigma, trazer uma contribuição. Por exemplo, meu irmão imigrou para os Estados Unidos há 20 anos. Mora lá há muito tempo. E ele não foi muito jovem, então, digamos assim, não viveu, talvez, as agruras da vida adulta como nós. E aí, ele não consegue entender determinadas coisas que só fazem sentido no Brasil. Por exemplo, ele diz assim, por que brasileiro, quando está discutindo salário, ele fala, eu recebo tanto no bruto e tanto no líquido? Por quê? Porque essa lógica de tributação na fonte, de tributação na folha de pagamento, faz com que o indivíduo diga, mas vem cá, por que que eu acerto para receber o salário de X, mas recebo sempre X menos 200, X menos 300, por quê? Porque nós temos uma lógica tributária profundamente injusta, que não é equânime, que é efetivamente predatório. Siga aí. Mas vamos lá, fazendo esse paradigma, veja, uma empresa que está estabelecida e que tem empregados, por exemplo, ou uma autarquia, ou um órgão público que tem servidores, ele tem um faturamento, ou seja, uma reunião de pessoas e equipamentos, eles geram produtos ou serviços e aquilo gera uma riqueza, certo? Que é tributada na empresa, tá? Se a gente pensar, se a gente pensar numa empresa que está submetida a um regime especial de tributação, como, por exemplo, o Simples, as alíquotas, mesmo com todos os adicionais de faturamento, são inferiores a 20%, tá? Então, toda a carga tributária e aí está, serviço, bens, patrimônio, toda a carga tributária de uma empresa que está num regime especial de tributação, ela vai ser de até 20%. Bom, adotamos isso como uma referência. A relação de trabalho desta empresa, se você somar o INSS, se você somar o imposto de renda pago pelos empregados, se você somar as contribuições para o sistema S, se você somar todas as outras, os outros penduricalhos são maiores do que a carga tributária da própria empresa que está submetida àquele regime especial. E, no máximo, se a empresa não estiver submetida a um regime especial de tributação, se ela estiver no lucro real ou num regime comum, como as grandes empresas obrigatoriamente têm que emergir para ele, a gente está falando de uma carga tributária hoje calculada de 47%. 47%. Mas a tributação do trabalho chega muito próximo disso. Ou seja, se você somar a carga tributária incidente sobre o trabalho e a carga tributária incidente sobre a atividade da empresa, ela atinge aproximadamente 70%. Então, bom, lógico que são contribuintes diferentes, as bases de cálculos ali, é tudo diferente, mas a ordem de grandeza da extração do tributo daquela relação é muito grande. E o pior, aquele que contribuiu com o seu trabalho, independente do regime, ele não participa do resultado na mesma proporção. Então, é uma coisa, eu tenho uma tributação gigante, tanto quanto a sua, mas eu tenho o meu salário, eu tenho o meu serviço prestado, minha nota, eu tenho... Então, assim, há uma flagrante distorção, há uma flagrante violação de capacidade contributiva, não há justiça tributária, e nós não vemos vontade de mudar isso, como você bem colocou, professor. Olha, nós temos hoje três reformas em andamento no Congresso Nacional, uma originária da Câmara de Deputados, uma originária do Senado, e uma enviada pelo Executivo, que a gente chama de reforma do Paulo Guedes, e nenhuma delas trata disto, ninguém quer mexer nisto, e a classe do trabalho também não tem voz política. Então, não há uma bandeira, porque, para mudar, isso tem que passar pelo Congresso Nacional, tem que passar pelas Assembleias Legislativas, tem que passar também para alguns tributos pelas Câmaras de Vereador, ou seja, eu atuo na área tributária desde 2001, depois do primeiro curso que fiz com o professor Erivaldo Brito, aí na Fundação Orlando Gomes, na Direito da Bahia, e desde então eu nunca vi uma bandeira tributária levantada e defendida, nem mesmo pela classe jurídica, pela comunidade tributária, para tratar da tributação do trabalho, e a experiência mostra que aquele que põe a economia para frente é o trabalhador, independente do regime de trabalho que ele está submetido. A gente teve agora, na história recente do país, uma distribuição de dinheiro através do voucher do governo federal, do Corona Voucher, como o mundo chamou, e foi dinheiro direto na conta do empregado, do empregado não, porque ele não podia estar empregado, do cidadão, do cidadão. E o benefício emergencial, o auxílio emergencial, tudo relacionado a essa circunstância de ter algum tipo de renda para poder a economia não desaquecer. Exatamente. E isso trouxe um aquecimento para a economia refletido em todos os indicadores. Então, o Brasil começou a sair da recessão com esse programa do governo federal. Ou seja, se houver uma mudança na tributação do trabalho, e isso significa, por óbvio, deixar um pouco mais de dinheiro na mão do gerador do labor, certo? Isso vai trazer consequências econômicas muito vantajosas, muito favoráveis. mas os críticos, os mais defensores de manter isso de uma maneira como está, porque é eficiente, porque retira na fonte, porque não dá margem para sonegação. E aí, eu faço um parêntese para dizer que algumas categorias de trabalho são mais penalizadas, por exemplo. As que decorrem do emprego, as que decorrem do serviço público, elas são mais penalizadas do que outras. Por exemplo, os profissionais liberais, eles têm liberdade para se estabelecer. Eu, aqui, estou organizado com meus colegas no escritório como uma sociedade civil registrada na OAB. E, por conta disso, eu tenho uma tributação menor do que se eu exercer a minha atividade em nome próprio no meu CPF como um autônomo. E eu tenho liberdade para planejar isso. O setor público não tem. Não tem. O empregado não tem. Está lá. É a alíquota progressiva de imposto de renda, a alíquota patronal do INSS, a alíquota patronal do empregado e acabou. Entendeu? Então, assim, a solução disso passa por uma reforma tributária séria. Série. Eu sou um crítico dessas três reformas tributárias que estão no Congresso Nacional. Elas não vão ter por objeto, por finalidade, fazer justiça tributária. A gente não tem um sistema tributário justo. Nós não temos. E eu posso ir do outro lado dizer, por exemplo, alguns clientes vão ficar arrepiados agora quando eu começar a falar isso. Mas a gente não tem o tributo de grandes riquezas. É verdade. a gente não tem também tributo sobre divisão de lucro na empresa, ou seja, o sócio das empresas não tem nenhuma tributação. Nós estamos falando aqui de ciência, tá, professor? Como eu sou advogado, eu defendo muito outras teses nos tribunais. Porque defendo os clientes, né? É outro. A gente está falando de ciência jurídica. Então, falando de justiça tributária, de capacidade tributiva. Então, o lucro não é tributado. Ou seja, aquele que é sócio de uma empresa que oferece lucro, ele não tem tributação nenhuma. O resultado da atividade econômica é distribuído totalmente para ele. Então... E há efeitos, vamos pensar aqui nessa questão, para compreender, às vezes, uma noção de demanda de oferta. Por quê? Porque, como nós temos um sistema tributário absolutamente injusto, que tributa muito, mas de forma diferente, diversas modalidades de trabalho, o que é que acontece? A gente fica numa situação de uma concorrência desleal de uma relação de trabalho autônomo para uma relação de trabalho subordinada ou de emprego ou a relação estatutária. E aí, o que é que acontece? o indivíduo tenta forçar a barra para dizer não, aqui, você, ele contratado como empregado, mas vai ser muito melhor para você ser contratado como PJ. E aí, perceba, porque a carga tributária é menor, mas o sistema de proteção também é menor. E aí, a gente tem que verificar que questões que seriam importantíssimas do ponto de vista jurídico e até mesmo filosófico, que é a noção da liberdade de poder escolher, e aí sim, pensar em planejamento tributário, uma liberdade de escolher qual o sistema que possa ser mais adequado, acaba indo na ideia do contrato de adesão ou da, dizer, não, só contrato se for assim, e aí nós temos fenômenos interessantíssimos. Por exemplo, médico. Médico é uma profissão interessantíssima, uma nobre profissão. Nesse período de pandemia, nós tivemos um momento de maior valorização da atividade médica, mas o médico, por exemplo, eu fico brincando dizendo que é mais fácil achar um mico leão dourado do que um médico empregado no serviço público, porque é todo mundo, PJ, cooperativa, por quê? E aí, na verdade, é porque é melhor? Não, porque tem uma carga tributária injusta, e aí, nesse momento, é a única forma de você ter algum tipo de compensação em função disso. E a gente acaba entrando numa seara de achar que é muito melhor fazer um sistema que não se adequa efetivamente às necessidades do trabalhador e do tomador, mas sim somente e somente só falar sobre a carga tributária menor. Olha que coisa horrível. São duas negativas. menos injustas. Ou seja, não é que é mais justa, é menos injusta. A gente precisa, realmente, e foi muito importante você falar sobre isso, por quê? Porque é importantíssimo a gente abrir os olhos das pessoas. O professor Lauro de Campos de São Paulo está aqui impressionado, tem mais de 400 pessoas ouvindo aqui sobre direito tributário e trabalho e tributação. Sem só uma dúvida, é o prestígio aqui do doutor Joaquim, um dos grandes advogados desse país. Rapaz, eu fiquei tão feliz de estar procurando lá o seu Instagram. Poxa, o Joaquim, ele é advogado de 17 de Camargo, rapaz. Poxa, ele é um cheque, rapaz. Olha só. E a gente bateu nesse papo aqui. Que bom. Mas siga aí. Mas esse louro todo aí é porque o professor é muito festejado, sempre muito foi. Tenho certeza que desses 400 aí, as quatro centenas estão lhe acompanhando e o saldozinho aí deve estar o pessoal do estudo. Ah, que nada. Então, cinco com a verdade para o GG210. Todo mundo siga o doutor Joaquim Ferraz, Rolim, Rolim Ferraz, nesse ponto aqui. Tem que mandar um abraço para a sua mãe, está dizendo que é aniversário dela amanhã, aniversário do Miguel. Estou vendo um monte de coisa. O Miguel é o meu filho faz dois anos amanhã. Então, beijo para todo mundo. Feliz aniversário. Depois eu canto um parabéns no final. Mas voltei a falar. Devem estar usando o Instagram da minha mãe que está em casa com eles para mandar... Mas, meu amigo, você sabe que casa de vó é parque de diversão de neto. Então, não tenho a menor dúvida que deve estar todo mundo abusando da pobre da vó. Mas vai lá. Siga aí. Faz uma bagunça enorme aí. É. Pois bem, nós precisamos fazer uma... E defender e discutir e debater uma efetiva reforma tributária. Uma reforma tributária que traga equidade na tributação, justiça na tributação, para que aqueles que podem pagar mais, que têm maior capacidade contributiva, participem do financiamento do sistema público com os tributos, né, de forma mais efetiva, em detrimento daqueles que tão somente podem entregar o seu trabalho. E um outro ponto que me ocorreu agora, e eu esqueci de falar quando estava tratando disso lá atrás, é, o trabalho tem limite. Outras atividades econômicas não têm limite. Uma forma pode se aperfeiçoar, ela pode comprar máquinas mais eficientes, ela pode colocar robôs para trabalhar, ela pode aumentar o faturamento, os ganhos, os lucros, mas o trabalhador não. O ser humano não pode. Então, esses limites, eles também têm que ser considerados para efeito de capacidade contributiva, tá? Não pode ser escoxante. Bom, mas como a gente fazer isso, né? De onde isso pode ocorrer? Na verdade, algumas academias de direito tributário, elas têm se dedicado e se voltado para tratar de reforma tributária do sistema nosso tributário. O nosso sistema tributário, ele está todo, completo na Constituição Federal. Apesar de existirem dezenas, talvez, centenas de leis complementares federais, estaduais, municipais, eu não sei nem mensurar o tamanho da legislação tributária brasileira, porque das edições diárias, elas estão em todos os entes, no Estado, no Distrito Federal, no Município e na União. Então, as academias estão se voltando para tratar desse tema. e tratando desse tema academicamente, levar isso aos legisladores, ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, às Assembleias Legislativas. Inclusive, aqui em São Paulo, eu participo de um comitê de debates com alguns professores e colegas que são egressos da PUC, que é onde eu tive minha formação acadêmica tributária, depois que fiz o curso com o professor Edivaldo Brito, e nós escrevemos ao final de um período de debates uma carta ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara de Deputados, com a esperança de que aquilo pudesse nos alertar, nos motivar, mas o resultado é inócuo. Então, a gente tem que se mobilizar e se organizar. Não é do interesse de nenhuma categoria deixar um sistema desequilibrado, injusto, mesmo que alguém, que alguns estejam pagando muito, e outros estejam pagando muito pouco. Então, eu quero me colocar agora na condição de aluno do meu ex-aluno. Eu quero, você é o professor aqui, e eu não quero botar essa ajusta, não, mas você sabe que eu sou o cara que assumidamente nerd e estudo quase todos os ramos e tenho uma memória, digamos assim, diferenciada. Houve há anos candidaturas, inclusive a presença da República, com um discurso de imposto único, de alguma forma direcionada de tributação que levasse em consideração para facilitar. Isso acabou sendo tão distorcido na prática que deu origem ao antigo IPMF, que depois virou CPMF e tudo isso. mas o que você acha dentro desse sistema que para nós evidentemente é injusto essa ideia, claro que teríamos que analisar aspectos constitucionais, mas pensando ainda na perspectiva da ideia ou pensando em justiça tributária que definitivamente não temos para buscar. Você já refletiu um pouco sobre isso? Queria te ouvir. Isso é parte do problema. A sua pergunta me causa um prazer enorme de poder responder e debater contigo sobre ela. Veja, a alteração do sistema de tributação ela não é uma alteração da quantidade de tributo pago, mas ela traz para o sistema a existência de um imposto único e aí alguns chamam de IVA, imposto sobre valor agregado. Outros chamam, como está no Congresso agora tramitando, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele traz para o sistema tributário nacional uma coisa indispensável que é a transparência. Isso. Você vai ver com clareza qual é a carga tributária que você está submetido. Isso. Hoje a gente não tem essa transparência. Verdade. Hoje não sabemos com... Olha, assim, vou afirmar que nós pertencemos a um seleto grupo de pensadores de bacharese de direito, como o professor bem colocou, que temos oportunidade de estudar, de ir atrás da informação, de buscar, de discutir, mas os empresários, os contribuintes, os trabalhadores nacionais, eles não são contribuintes, eles são pagadores de impostos. Isso. Eles veem lá quanto é que descontou, não sabem por que foi, como foi, no máximo conhecem a alíquota daquela retenção, o empresário paga as guias que o contador da empresa mandou e acha caríssimo e tal, mas não há uma compreensão do sistema tributário, não há compreensão. Não há uma cultura de contribuição, mas sim só de tento pagar. É. E por que não há? Porque é complexo. Então, é difícil, assim, a maior dificuldade que a gente tem quando começa a atender um cliente, uma empresa, é explicar para ele que aquele sistema de tributação que ele está submetido precisa passar por um ajuste fino para trazê-lo para a legalidade, mas com a menor carga tributária. E não é planejamento tributário, não. É porque a Receita Federal, normalmente, eu vou falar da Receita Federal porque está no país inteiro, mas ela tem condutas tributárias que distoram com frequência da Constituição, de leis complementares, de leis ordinárias, e a gente combate isso 10, 12, 15 anos no Judiciário até que, num dia, com quase duas décadas, o Supremo Tribunal Federal reconhece isso e aqui quero fazer uma homenagem ao Supremo Tribunal Federal que tem uma postura histórica, combativa de ilegalidades tributárias praticadas no Brasil e no passado recente, nos últimos 10 anos, tem sido um ferrenho defensor da Constituição no que se refere ao sistema tributário nacional. Inclusive, esquecendo, porque quando a Receita Federal perde tudo e vai para lá, fala, eu não tenho como pagar a conta porque eu tomei do contribuinte 80 bilhões de reais, então os hospitais vão parar, não vai ter como ter escola, criança na escola, aí entra naquele argumento, que é especulativo, é político, não é nada jurídico. Mas, a transparência que o IVA, que o IBS, que um imposto único traz para o sistema é extremamente importante. Você sabe, olha, qual é o valor que você pagou, inclusive, nesse sistema de tributação, o valor da mercadoria, o valor do serviço, o valor do bem, ele está sem o tributo. E é como nos Estados Unidos, plus tax. Então, depois que você comprou aquele litro de leite por 4 reais, você paga uma alíquota única sobre aqueles 4 reais e sim, 6%, 12%. Aqui no Brasil, a proposta que está no Congresso está tratando de uma alíquota média de 12%. Fazendo uma comparação com outra cultura, com os Estados Unidos, por exemplo, esse IVA que lá existe há quase meio século, ele é de 6% na média. Ou seja, a gente tem um sistema tributário que será um desafio, inclusive, para futuras gerações de pessoas que vão exercer, independente do segmento como empresário ou como alguma outra forma de trabalho. Atividade econômica vai gerar riqueza aqui no Brasil. Eu também queria falar um pouco sobre essas reformas. Fale um pouquinho porque nós temos ainda mais 10 minutos, então a gente vai ter que vamos falar para uns 5 e depois a gente ir para os remates porque o Instagram é cruel nisso, dá uma hora de cá. Então vamos falar. Eu também ainda quero fazer uma pincelada sobre a pandemia. vamos lá. Então nós temos hoje duas reformas tributárias em tramitação no Congresso Nacional, inclusive elas estavam tramitando separadas, uma na Câmara de Deputados e outra no Senado e agora em março, logo no comecinho da pandemia, depois de muitas críticas, elas foram unificadas e elas estão sendo tratadas num único projeto, num único andamento através de comissões mistas lá no Congresso Nacional. A criação, a transformação de cinco impostos em um só, ICMS, IPI, ISS, contribuição para o PIS, contribuição para a Cofins, esses cinco tributos que existem hoje no Brasil e o ICMS é o mais complexo tributo do mundo, não é do Brasil. é a maior colcha de retalhos tributária que existe no mundo. Nenhum tributo no mundo é tão complexo como o ICMS. Eles seriam todos transformados em um MBA. Bom, seria um avanço muito grande porque traria essa transparência, traria simplicidade para o sistema tributário, acabaria com uma relação de crédito e débito em alguns tributos que são discussões que se arrastam nos tribunais no mundo doutrinário tributário desde a existência desses tributos, ou seja, o que pode tomar crédito, o que não pode tomar crédito, se pode parcialmente, se pode totalmente, essencialidade, ou seja, acabaria com tudo isso para em cada etapa da circulação da riqueza haver uma tributação um pouco menor. Isso estava caminhando muito bem, mas veio uma reforma chamada do executivo, chamada reforma do ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa que eu admiro muito, um cidadão muito preparado tecnicamente e bastante blindado de política e por cargo de ministro da economia isso é indispensável, não totalmente imune, mas muito blindado para isso. Ele, pela dificuldade de relacionamento com o congresso, de aprovação, pela necessidade da reforma, ele trouxe uma nova reforma apenas para mudar dois tributos, para mudar a contribuição para o PIS e a COFINS, as unificando numa espécie de imposto único. Mas isso é muito pouco, isso a gente não pode nem chamar de reforma tributária. na verdade, não dá para chamar de imposto único porque não elimina os demais, então você apenas está fundindo dois impostos. E aí, vou falar rapidamente também sobre o que houve de produção jurídica tributária nesse momento pandêmico. Me ensine que eu quero aprender porque a gente teve uma farta produção no campo do direito do trabalho, do direito civil, quando a gente pensa no RGET. Quero aprender a parte tributária agora contigo. Fala aí. Infelizmente, na parte tributária, a produção legislativa para a adaptação da realidade da pandemia ao direito tributário, à tributação, à arrecadação, ela foi pífia. Com relação à relação do trabalho, e aí não é nem tributário, porque a FGTS não é um tributo, é um dinheiro que é do trabalhador e está guardado. Uma poupança compulsória. Uma poupança compulsória, não é um tributo. Houve apenas o diferimento do pagamento do FGTS por três meses, por três competências, agora para o segundo semestre. E, de resto, nada. Então, o índice que não pôde pagar os seus impostos, o autônomo, o empresário, independente do regime de tributação, aquele que, por estar fechado, por estar impedido de funcionar ou estar com o funcionamento comprometido, ele está com um passivo tributário decorrente da inadimplência. E esse passivo tributário é perverso, porque começa, no melhor dos cenários, com uma multa de 20%, que é a multa de mora, que é uma multa que não existe no nosso sistema comum, comercial. Ninguém paga condomínio com multa de 20%, ninguém paga uma obrigação com um boleto, com um contrato. É uma multa para o ambiente empresarial extremamente severa, pesada. e, ao que parece, isso perdeu espaço. Ou seja, a pandemia trouxe para o contribuinte, pessoa física ou também empresário, pessoa jurídica, um passivo tributário. E esse passivo tributário está numa bolha. A gente não sabe o que vai acontecer. O governo vai lançar, depois da pandemia, um programa de regularização fiscal e adequação dessa anormalidade pandêmica para equacionar isso, vai deixar todos amigos e vai transformar isso em receita. Ou seja, é muito torpe, no meu entendimento, você ganhar mais, arrecadar mais por conta de um momento pandêmico. Então, no mínimo, a gente tinha que ter visto alterações legislativas como, por exemplo, você está com um faturamento comprometido, você vai poder pagar parcial agora. E o saldo, você vai poder pagar parcelado, diferido em 24, 12 vezes. Ou seja, criar um fluxo de caixa onde aquele contribuinte pudesse pagar com correção, porque pagar também só em correção não é justo, não é correto. E a gente não viu absolutamente nada, nada. Isso é de lamentar profundamente, porque a gente precisa entender dentro do nosso corte epistemológico de trabalho e tributação que é preciso flexibilizar a tributação para não matar a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, para que possamos ter a atividade econômica sendo desenvolvida e produzindo renda suficiente em função do trabalho. então isso é algo que não se pode admitir como normal. Nós estamos construindo uma nova normalidade e é preciso que os nossos legisladores ouçam isso, porque é preciso ter algum tipo de, não digo benesse, mas de compreensão, talvez uma, eu vou dizer, é uma aplicação da alteridade em matéria tributária, sentir a dor deste empresário que está com uma grande dificuldade e precisa nesse ponto ter uma readequação para que? Para que ele possa continuar produzindo, produzindo, gerando renda, gerando emprego, gerando trabalho, então é muito importante isso. Mas, meu querido, estamos completando uma hora aí de live, então acho que a gente tem que pensar, dar uma arrematada. Então eu vou lhe dar a palavra aqui para as suas considerações finais e eu já deixo logo que a minha consideração final mais importante é também mandar um feliz aniversário para o Miguel, porque ele já participou aqui, pegou o Instagram da avó e esteve aqui conosco para completar dez aninhos, né? Então, quem sabe seja, meu, eu quero, como eu digo assim, eu quero, estou aqui a live no Kik, estou ensinando há 25 anos, quem sabe daqui a dez, eu ainda ensinando, ainda não vou ser professor do Miguel também, hein? Com você, meu querido. Será um prazer enorme. Professor, foi uma experiência incrível podermos debater áreas do direito diferentes e o direito tem essa sinergia, essa interação, essa possibilidade de aplicação conjunta, comparada, simultânea, e debater contigo é um prazer enorme, né? O senhor foi, me perdoa pela maneira de falar de senhor, mas... Não é problema, não é intenso. O senhor foi nosso mentor, né? Eu tenho na minha carreira a marca, ainda até hoje, como diversos colegas, hoje comentei com muitos colegas, que falaríamos aqui sobre trabalho e tributação, e isso gerou um furor, gerou uma alegria muito grande, porque é um prazer inenarrável discutir, debater, quando o outro lado, né? E aqui não é um oposto, né? Mas só um participante, né? Tem um altruísmo, tem uma capacidade de fomentar o debate, de trazer a discussão, e isso é indispensável. Eu espero que você ainda faça isso por muitos, muitos, por muitas décadas, porque foi assim que eu o vi há mais de 20 anos, né? Quando ainda estava lá na Universidade Católica, e vejo que isso está se aprimorando. E as lives foram uma maneira, né? De isso estar mais popular, de isso estar fora dos seminários, fora dos congressos, Fora das salas de aula. É, e eu tenho... E utilizar as lives tem sido o meu exercício de uma máxima de Mahatma Gandhi que eu incorporei à minha vida, né? E quem não vive para servir não serve para viver. E aí eu fiz mais... A pessoa brinca dizendo eu não sou mais rei das lives, eu virei papa das lives, porque eu já fiz mais de 300 lives. E foi a forma de abrir, abrir a minha agenda e a minha vida para a gente poder, tendo a oportunidade de refletir, dizer a cada um que a gente está aí pensando nessas circunstâncias. E quero dizer também uma coisa especial, eu estou... Nesse período da pandemia eu fiquei isolado, né? Lá no flat onde eu moro há algum tempo e eu me mudei, né? Antes de ontem para a minha casa eu estou aqui literalmente fazendo a primeira live na minha casa aqui. Na casa nova. É, na casa nova. Porque sabe que casa de nerd é estranho, né? Na minha casa tem um cinema, então eu estou literalmente dentro do cinema da casa aqui com vocês cheio de copo e acho que o Miguel quando vir a Bahia vai gostar muito aí. Vou trazer vocês aqui para conhecer. Querido, um grande beijo para ti, um beijo para a Júlia, um beijo para os pequenos, para toda a sua família. Foi uma honra, uma satisfação, um privilégio estar numa live aqui com uma audiência qualificadíssima. Quero dizer a todos e todas que sigam esse brilhante advogado, né? Eu tenho essa honra de ter trazido ou acompanhado na sua formação e hoje eu estou orgulhoso vendo o seu sucesso. Então, acompanhe o doutor Joaquim Aulim aqui em Ferraz. É um prazer você acompanhar essa inteligência e todos aqueles que acompanharam aqui e eventualmente ainda não me sigam, podem me seguir lá no meu perfil no Instagram. Já vou responder. Vou deixar as lives salvas no Instagram. Vou fazer o download, vou botar lá nos canais do YouTube. Então, nos sigam lá. Será um prazer. Um grande abraço a todos e todas. Um grande abraço a você também, Joaquim. Quando a gente tiver outra oportunidade, façamos uma nova live, um segundo turno. Para mim, é assim, live com nerd acaba virando sempre trilogia, mas se fizer uma primeira, vamos fazer a segunda outro dia. E eu tenho uma sugestão de tema que é debater a sua capacidade de concatenar uma série de atividades, de crítico gastronômico até professor de direito, para a gente tentar aprender também a disciplinar as nossas vidas. Ah, mas aí eu digo que a minha fórmula é muito simples. Dá tempo de fazer tudo com paixão, método e prioridades. A gente vai fazendo. Como é que você faz tudo? uma atrás da outra. E dá para fazer, dá para fazer. Foi muito legal e eu fico muito feliz com a sintonia. Por exemplo, para dizer para o pessoal, a gente não combinou nada não, gente. Eu vou falar sobre trabalho e tributação e você vê que a minha pergunta, que eu com medo de ter uma saia justa sobre imposto único, foi uma linha para uma exposição brilhante sua como brilhante você é, meu amigo. Um grande abraço aí, a gente se encontra em outra oportunidade. Um beijo no coração. Axé. 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 Obrigado.